O agente secreto ao serviço de sua majestade chega ao nosso país a toda a velocidade e tem licença para fazer tudo aquilo que quiser. A blonde girl do momento, espero ser e espero no final ser convidada para o próximo filme. Qual é o elemento secreto que tu trazes e que não está assim à primeira vista? Não, não vim armados. Pode divulgar. Juro que não vim armados. A pistola guardada ou não? Esta antes de estreia tinha mesmo que acontecer aqui, não era, Nuno? Eu acho que só podia acontecer aqui. O Freeport está cada vez mais na moda. Nós queremos que seja cada vez mais associado a glamour e trazer estas festas com um ambiente tão interessante, com gente tão gira, com festa para as pessoas poderem divertir num espaço único. Temos a maior sala de cinema do país, portanto só podia ser aqui. Eu é que encontrei o verdadeiro agente secreto. Eres tu. Só ninguém sabia, sou ele. Tu é o Bumping. E o melhor ara, James Bond. Isto é uma das receitas que come James Bond no filme, que se passa em vários países. Isto representa a Itália. Não perca a oportunidade de ver e viver grandes emoções com este novo 007. Este é o cinema que espera por si. Não perca a oportunidade de ver e viver grandes emoções com este novo 007. Não perca a oportunidade de ver e viver grandes emoções com este novo 007. Não perca a oportunidade de ver e viver grandes emoções com este novo 007. Não perca a oportunidade de ver e viver grandes emoções com este novo 007. Não perca a oportunidade de ver e viver grandes emoções com este novo 007. Não perca a oportunidade de ver e viver grandes emoções com este novo 007. Não perca a oportunidade de ver e viver grandes emoções com este novo 007.